DJ Brazion da 17, rei da putaria Te ponho de joelho, subi, piça, vem de boca Sei que tu tá querendo essa hora comigo, mami Picada na garganta, picada na garganta Picada na garganta, cabeçada no céu também Cabeçada no céu também Cabeçada no céu também Cabeçada no céu também Te ponho, ponho de joelho, subi, piça, vem de boca Cabeçada no céu também Cabeçada no céu também Canta na hora do Netflix Sempre vai dar merda Mica de potensão nada Quem fica de frente é só na Quem fica de potensão nada Quem fica de potensão nada Quem fala louca, louca, eu mudei Acho que eu tô pior agora A gente pode não namora, pode não namora Falou, falou que eu mudei, acho que eu tô pior agora A gente pode não namora, pode não namora DJ Brazion da 17, rei da putaria Te ponho de joelho e subviça vem de boca Sei que tu tá querendo essa hora comigo Pincada na garganta, picada na garganta Pincada na garganta, cabeçada no seu da boca Cabeçada no seu da boca, cabeçada no seu da boca De ponho de joelho e subviça vem de boca Cabeçada no seu da boca, cabeçada no seu da boca A hora do Netflix sempre vai da merda Fica de frente a zona Fala louca, eu mudei, achou que eu tô pior Agora a gente pode não namorar Fala louca, eu mudei, achou que eu tô pior Agora a gente pode não namorar Pode não namorar